Eu, tu e ela Suruba, surubinha Dessas cabela Vamos tudo surubar Vamos tudo surubar Dessas cabela Suruba, surubinha Vamos tudo surubar Suruba, surubinha Dessas cabela Suruba, surubinha DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Essa aqui eu fiz agora aqui porque Veio no sentido da outra e ficou legal, né? É só pra me lembrar, depois eu gravo Tá certo? Ela Eu, tu e ela Eu, tu e ela Suruba, surubinha Nessa cadela, suruba, surubinha Vamos todos surubar, suruba, surubinha Nessa cadela, suruba, surubinha Vamos todos surubar, nessa cadela Ficou toda errada porque foi no improviso aí Talvez eu gravo de novo Passa a regra, tá bom Tu